Fala senhores, Let's Together? Então tá bom, estamos na Motosprint Review hoje vai ser de cordura Você que tem a sua Big Trail Que gosta de viajar Achou que eu tinha te esquecido Não filho, fica tranquilo Revit Sandi 2 É isso aí São três cores Azul, cinza e preto Preto, laranja e branco Existe uma terceira que é cinza Acabou, tá chegando Então alguns detalhes, aqueles próximos Que eu gosto Eu vou mostrar nessa, fica mais fácil visualizar Vou provar as duas E aí você vê qual que fica mais interessante Porque dependendo do conjunto que você monta Você tem preferência pra uma cor ou outra e tal Essa etiqueta que eu vou falar no final É muito interessante É uma legenda, como se fosse um gabarito Do produto Tá toda desenhada a jaqueta Verde, amarelo, tal, etc Cada um desses É o tipo de produto que tá sendo usado Então é um poliéster 500 É um poliéster 1200 É o ciclo O poliéster 500, pra você ter uma ideia Ele é dez vezes mais resistente que um jeans Então você faz a ideia do 1200 Do algodão Então a gente fala Cordura Mas É poliéster Que quando você pega É mais ou menos a mesma coisa Só pra você entender Porque na linguagem universal É tipo esponja de aço Bombril Bom, primeiro detalhe Top É que no pescoço Às vezes você tem o pescoço mais largo Mais fino e tal Ó, você tem uma regulagem aqui Botão Veludo Eu por exemplo Eu tenho a barba sensível Então a jaqueta Que é direto no poliéster aqui Incomoda Então o veludinho É bem mais legal Dois bolsos frontais Impermeável Você pode colocar seu telefone aí As coisas importantes Vem a chuva E não molha E é legal que ele tem esse detalhe aqui pra baixo Então a água bate aqui E vai embora Duas cintas De regulagem na cintura Que é vitalícia Porque é como se fosse de mochila Não é velcro E nem elástico Porque o velcro vai perdendo O elástico também vai laciando Aqui não Você regula do jeito que você quer No braço também Não é um bolso É uma entrada de ar Com três níveis de regulagem No corpo Vai dar pra ter uma noção melhor disso Então aqui você Tem o fechizinho Certo Velcro Pra regular O pulso E esse zíper aqui Você abre ele pra te facilitar Vestir a jaqueta Só que Tem o outro lado dele Que você abre Que vira Entrada de ar Também pra ventilar O ar entra Ele tem que sair Então Duas saídas de ar Isso aqui Não ajuda Em performance Tá Mas Ventilação Entrada Pra protetor de coluna No caso aqui Você usa o C-Soft Que é heavy Também Olha que animal Esse aqui Rapidão Mole Duro Meio duro E mole Então fica moldado Luxo Bolso nas costas Bem grande Impermeável também Você fecha Forro térmico Removível Forro 100% impermeável Irrespirável Da Hidratex Também removível E a parte Normal da jaqueta Que seria Um verão Onde você tem esse forro Que é igual Dos macacões E tal E o interessante Dessa jaqueta É que você tem Muitos bolsos Porque Como você vai Usar ela Dia a dia Longas estradas Etc Você precisa levar Muita coisa Então quanto mais coisa Você deixar próxima De você Melhor E eles pensam Justamente nisso Um bolso na Na Hidratex Outro bolso Aqui desse lado Regulagem na cintura Jaqueta vestida Animal Bonita Cai bem pra caramba Eu deixei mais a cinturada Ela mais justa Fica luxo Dá vontade até De andar com ela No shopping No dia a dia Que o intuito É realmente esse Eu fico confortável Aqui dentro Porque eu vou pegar Longas viagens Eu vou ficar com ela Muito tempo Então a jaqueta É animal A pegada aqui É muito boa Você tem mobilidade No braço Eu tô com os três forros Eu deixei o ajuste Aqui no pescoço Mais fechado Mas deixei mais aberto Os três forros Beleza Eu deixei a entrada De ar aqui No terceiro nível A ventilação E no primeiro nível Pra você ver A diferença de abertura Aqui também Eu tenho o regulagem No No braço O que é interessante Dessa jaqueta É uma jaqueta Que proporciona Vários bolsos É uma jaqueta Que tem proteções No cotovelo Antebraço E no ombro Proteções da ProLife É uma empresa inglesa Que ela é aprovada E certificada Pela CE Que é a Comunidade Europeia Então você tem proteção E uma jaqueta Muito boa Outra coisa Que vocês vão me perguntar Pra que serve isso aqui É o seguinte Tá vendo aqui Você tem os refletivos Tá No braço No símbolo Nas costas Você vai viajar A noite Vai viajar Na neblina Vai viajar Às vezes Numa chuva E tal Então você Ela precisa acender você Ela precisa te mostrar Na Europa O pessoal usa muito Um colete Aqui por cima Que tem mais refletiva Então isso aqui É pra encaixar o colete Aqui nas costas No caso aqui A gente não usa Eu acho que tem bastante refletivo Mas é isso aí Eu vou colocar outra cor agora Pra vocês verem Animal a jaqueta Ah outra coisa Que eu deixei aqui Deixei já essa entrada aqui Aberta De ventilação E essa fechada Pra vocês verem como fica Animal a jaqueta Porros Porros O alarme É porque é peça nova E aí Tem uma KTM Na garagem Ó que luxo Essa aqui Mais bonita né Não sei Fiquei na dúvida Mas acho que eu gostei Mais dessa também Mais É achei mais Eu deixei cinturado Tá vendo A cinturada Justinha E eu tô com os três Forros aqui tá Ó A jaqueta é muito Confortável É impressionante Sensacional Feminina Olha aqui Fica tranquila Você chegou em casa Você corta isso aqui Você faz isso né Mas na loja Isso aqui é um guia Pra você Se você não sai Pra que que é Apropriado esse produto O que que ele tem Isso aqui ajuda Você Não quer falar com o vendedor Não sei É tímido Então ó Tá aqui ó No caso aqui Eles colocam a esportiva Custom Trail Scooter Claro que você pode usar Isso aqui Pra todas as motos Mas eles recomendam Que seja trail Aí você tem aqui Pode usar no calor Na chuva No inverno Aí no calor O sistema que tem Pra ventilação É de zíper Que eu mostrei Aqui na chuva Ela tem o Forro removível E é hidratex No frio Forro removível E é térmico As proteções São da Prolife E aí vai falando aqui Como funciona Tal Não sei o que A ventilação Hidratex A parte térmica E tal E essa aqui É a parte que eu te falei Tá vendo Então aqui ó O parte branco Da jaqueta É esse PWR 500D A parte verde Poliéster 600D O símbolo da Revit É uma lórica Que é tipo Um couro artificial Aqui já um poliéster Ó O outro é o PWR 1200 Aqui são ciclos Que é feito Você pega aqui a jaqueta Você vê que essa trama Aqui é muito mais Resistente Que essa aqui Porque aqui é aquela Né Aquela pegada Que você faz Então é bem legal Isso aqui Te ajuda muito As proteções Prolife É bem legal Senhores Review Revit Sand 2 Espero que vocês tenham gostado Esse aqui é um produto Intermediário Tem um outro produto O preço Tá na tela aí Tem um produto acima Vem Prova Experimenta Vale a pena Queria deixar claro Que é o seguinte Tem mais de 200 itens Aqui na loja Então a gente vai fazer de tudo Cada vídeo Um item E assim vai O que você pede lá embaixo Eu tô vendo E em breve vai chegar Curte Compartilha Ajuda seu amigo A decidir E vem pra cá Filho Abraço Let's Together E vem pra cá E aí